O Carnaval tinha essa banda, na época de carnaval era um negócio bacana, a nossa banda não era uma banda que saía e normalmente todas as bandas naquela época dava uma volta, o Carnaval e tal, a nossa não, mas era uma banda também que foi de muito sucesso. Tradicional também. É, tradicional, nós ficamos um pouco tempo como banda porque a gente entendeu que não tinha mais condições de fazer a banda, porque a última banda, isso não é uma coisa que eu estou te falando, é uma estatística da polícia militar, eles disseram que a gente tinha em torno de 30 a 35 mil pessoas, imagina 35 mil pessoas naquela área ali, eram todos os partenários. Era toda a área ali, era toda aquela orgulha. Não, toda, 35 mil pessoas não cabem, estava naquela área, estava tudo espalhado, tinha gente na Praça do Sebastião, a Praça do Sebastião estava lotada, só para a gente tomar uma noção, o carro ficava na esquina da 24 de mar e para a Costa do Azevedo, na verdade nós tínhamos dois trilhos, eram os trilhos do Robinson Tiradentes até que, tinha um nome do trilho, eu não me lembro agora. Eu esqueci o nome do trilho, mas, e a gente teve também, a gente tinha uma tradição de rainha, a gente tinha a rainha da banda do Calçado Alto, a rainha, segundo o pessoal da diretoria, que tinha um livro de ouro, onde as pessoas que tinham dinheiro na cidade, patrocinavam a banda. Todo mundo ia lá, tipo, o cara deu 500 reais, assinava o nome dele e dizia, olha, o fulano de tal deu 500 reais. E tinha muita vaidade nessa época, então muita gente queria cumprir a oferta do outro, terminar, porque esse negócio pagava a festa todinha, porque se dava bem era um português. Então, e a gente tinha patrocínio da, a gente fez mais, a empresa que mais patrocinou a gente foi o grupo Simões, né, que era Coca-Cola, a cerveja era casa, não era uma cerveja muito vendável, mas a gente, mesmo assim, conseguia arrebentar. E aí a rainha tinha predicado o seguinte, a rainha tinha que ser velha, feia, né? Era o contrário, então? Era o contrário, era. Tinha que ser velha e feia, entendeu? E assim, eu não vou ficar citando o nome da rainha, não. A mulher fica com raiva, né? Tem um colega que tem adorado estar nessa banda aí. Tem amigo meu que gosta de... Pô, deixa eu porra disso. Como ele chama? Sabe como é que ele chama? Tobol. É? Tobol, que é a Sanz velha, mano. Pensa. Fica pra gostar de velha. Na minha época a gente chamava esses caras de papo velho. Papo velho? Conheço, velho. Aí teve um ano, cara, que apareceu uma garota lá, bonita pra caramba, da família Grosso, lá com esse pessoal que já foi da Suframa, né? E essa menina, ela... todo mundo ficou assim, a menina que estava morando no Rio há muito tempo, era carioca. E ela era linda, cara. Aí, rapaz da rainha perdeu o posto, olha, ficou com raiva, chorou, foi embora. A rainha original do... que era pra ser a rainha, entendeu? Que, porra, mas aí foi o único ano que fugiu da tradição. Ah, e que era o único ano que a gente estava com raiva, né? E aí a gente, também, voltando só pro assunto, pra dizer o motivo pelo qual a gente parou da banda, foi porque no último ano, cara, de banda, com essa superlotação, começou a aparecer aquela era da galera jiu-jitsu e luta linda. Meu irmão, esse povo não ia pra brigar, né? Pra brincar, saiu pra brigar. E também começou a tornar o negócio um pouco violento, pessoas que vinham, não com a intenção de brincar, com a intenção de furto, essas coisas todas. Mas o motivo maior, cara, foi assim, eu me lembro como se fosse hoje, a última banda a gente trabalhou, meu aniversário é dia 8 de fevereiro. A gente começou a trabalhar no dia 7 de fevereiro, às 5 horas da manhã, e nós paramos no dia 8 de fevereiro, às 3 horas da manhã. Então, quer dizer, eu trabalhei quase 24 horas direto. E o meu pai também dá conta. Meu pai já não era um cara mais novinho, né? Então, meu pai e a gente, nessa época, a gente não tinha mais como tomar conta de todas as barracas. Nós terceirizamos as barracas. A gente entregava a barraca, gelo, bebida, toda a estrutura pro cara, o cara só tinha que vender e lhe dava mais sem bão. Entendeu? E aí, o que aconteceu é que eu fiquei até tarde trabalhando com ele, e quando chegou no final, o resultado, não só financeiro, como o resultado da festa em si, por conta da violência, foi horrível. A gente contratava bandas boas, né? Teve um ano até que o Jorge Aragão cantou na nossa banda, eu tenho foto dele e tudo lá, cantando no calçado. Que é um cara conhecido do samba, assim, sim, sim. E aí, a gente falou, pô, não tem mais sentido continuar com esse negócio. A gente pode ser prejudicado, a gente tinha medo que acontecesse algo mais sério na banda, né? Própria imagem do calçado. Própria imagem do calçado, né? Pra não queimar o nome do calçado, a gente decidiu acabar. O carnaval é complicado, porque o carnaval vai ter meio que como um controlado. É boa, é complicado. E olha que nesse último ano, a gente construiu um camarote, já pensando nisso. Era um camarote bacana, um camarote de 10 pessoas. Nesse camarote, o cara tinha direito a 10 camisas níperas, uma camisa mais barata, que era patrocinada também pela Coca-Cola. O cara já entrava no camarote com direito a uma caixa de cerveja, uma caixa de refrigerante, uma caixa de água mineral, 50 bolinhos de macaralho e uma garrafa de uísque do leite. Então era um negócio que o cara já estava certo que ele ia gastar aquilo ali, ele podia brincar sem se preocupar com nada. E se ele consumisse, ele tinha a privacidade de banheiro, ele tinha a privacidade de comprar mais fácil, tinha garçom pra ir com camarote. Os privilégios do camarote. Mas voltando pro assunto da rainha lá, como é que as rainhas... Eu tô interessada na velha, irmão. Não, eu tô interessada na velha. Então não fala que a minha mulher tá assistindo. Como é que elas não se sentiam ofendidas, não, pelo jeito que eles... Ninguém contava pra elas, né? Como é que era isso, então? Eram pessoas que foram da sociedade. E aí, como é que era? É, era jornalista. A cabeça delas era... A cabeça delas era um raio pra moto, entendeu? Essa história aí. Puta! Quantas já não foi do que... Porra, agora se dá pra... Não, a senhora que tá assistindo que era a rainha da banda do calçado. Então. Elas pensavam que garra pela beleza. Tava se achando. Eu pensei que era tipo um concurso formal, né? Um concurso... Uma escolha, né? Eles faziam essa reunião, essa equipe, que era da... Era mesmo a pessoa da confraria do Serafim, né? Essa turma aí, Robertinho, Júnior, Confírio, Serafim, Zeca Reston. Tinha um... Tinha um Augustão, que era um caravidadão, que era gostava no samba, gostava da canteja. E aí, a turma que escolhia. E aí, a gente tava com uma escolha passando, tinha um jantar. E a gente fazia uma reunião pra isso, entendeu? Pra escolher. A gente era vítima desse ano, e tal. Só que a gente não sabia, né, bichinho? Ah, agora eu entendi. Fica pra base da história. Olha, quase ninguém sabe disso, bichinho. Agora a turma vai saber, não fala magia, né? Imagina de história trepidança. Marco, e...